A equipe de demonstração aérea russa recebeu no dia 8 de novembro seus quatro novos caças Sukhoi Su-35, entregues antes do prazo previsto. As aeronaves foram recebidas pela equipe em uma base aérea próximo de Moscou. Os quatro jatos Su-35 da equipe fazem parte de um lote de dez aeronaves que foi transferida antes do previsto para as forças aeroespaciais russas. A Rússia receberá o último lote de dez aeronaves Su-35S do contrato atual em 2020. O Su-35S é um jato de combate multiuso, supermanobrável, de geração 4++, atualmente atualizado e desenvolvido com base nas tecnologias de quinta geração. O Su-35S se destaca por seu novo conjunto aviônicos, baseado no sistema de controle de informações no novo radar e motor com vetoração de empuxo. O avião de caça supersônico Su-35S realizou seu primeiro voo em 19 de fevereiro de 2008. O avião de caça é um derivado do avião Su-27. O avião de caça é um derivado do avião Su-37. O avião de caça é um derivado do avião Su-35S.